Sete horas mais vinte e oito minutos e o Cidade 360 entrevista agora o deputado estadual Castelo Branco sobre a isenção do IPVA para a CNH de pessoas portadoras de deficiência. É uma nova lei que pode devolver então a isenção de IPVA para proprietários do carro chamado carro PCD, que é pessoas com deficiência. A iniciativa do próprio deputado Castelo Branco. Bom dia meu caro deputado, prazer em recebê-lo novamente aqui no Cidade 360. É, bom dia Bauru, bom dia Cidade 360, meu querido amigo Reinaldo Café, o bizarro, já estava com saudade de vocês, muito obrigado pela oportunidade de falar sobre um tema tão importante. E registrando, bom dia, registrando aqui a presença conosco nos estúdios do Flávio Guedes. O Castelo Branco, você teve inclusive recentemente aqui no Termas de Piratininga com meu irmão lá, parece que você gostou de lá, hein? É meu irmão, não sei se você sabia. Fiquei encantado com as novas termas de Piratininga, fiquei encantado com o projeto, que potencial, e eu coloquei o meu mandato à disposição dele, empresário corajoso, ousado, e é de gente assim que o Brasil precisa, gerando emprego, gerando renda e gerando sonhos. Castelo Branco, e esse projeto? Fala como é que está o estágio atual dessa questão da isenção e qual é o teu projeto com a sua propositura? Olha, resumidamente, o governo do Estado de São Paulo, no ano de 2020, lançou um pacote de ajustes fiscais. Por trás desse nome bonito, veio um pacote de maldades. 60 áreas da sociedade foram impactadas por uma sugestão de lei do governador, que infelizmente foi aprovada aqui na Assembleia por um voto de diferença. E o impacto foi o aumento do custo de vida da população, porque aumentou impostos, e afetou outras áreas, que não é o caso de comentar, porque não vai dar tempo. Mas uma das áreas atingidas foi que eles tiraram as isenções de impostos sobre veículos automotores, o chamado IPVA, das pessoas com deficiências, que tem sido horrível para eles. Aliás, essa isenção de imposto de veículos foi uma conquista das pessoas com deficiências, alcançada ao longo da vida delas, de muitas gerações. E simplesmente o governo entendeu que haviam erros, que haviam indícios de que isso era feito de forma irregular, e tirou o benefício de todas as pessoas com deficiências. Foi muito ruim. A partir dessa realidade, o nosso gabinete, com a sua assessoria jurídica, entrou com um projeto de decreto legislativo, que é uma ferramenta técnica, para derrubar o que virou lei. Uma lei injusta, uma lei que prejudicou mais de 3 milhões de pessoas no Estado de São Paulo, que tem algum tipo de deficiência direta, e outras 3 milhões que tem outros tipos de patologias indiretas. Então, é sobre isso que nós estamos falando, de resgatar e de se fazer justiça contra uma atitude arbitrária, que foi tomada pelo governo do Estado de São Paulo, em relação ao segmento sensível, que são as pessoas com deficiência. Olha, você que está me ouvindo, se já teve uma pessoa na sua família, que foi cadeirante, que usa muleta, que tem algum tipo de deficiência visual, auditiva, ou de locomoção, você vê o drama que é a vida daquela família. Então, o mínimo que o governo pode fazer é ajudar ou não atrapalhar. E esse governo, além de não ajudar, atrapalhou. Perfeito. Temos uma pergunta, o Bizarra? Temos aqui. O nosso repórter de rua, Alexandre Colinha, ele faz uma indagação aqui, viu, deputado? Vamos ouvi-lo. Deputado, excelente dia para o senhor. A minha dúvida é a seguinte. Recentemente, o Estado de São Paulo, através da Secretaria da Fazenda, aumentou o valor venal de veículos, e os tirou de uma faixa de isenção e jogou lá para cima, muitos casos, por exemplo, de veículos que estavam abaixo da faixa de 70 mil, né? No caso, 69 mil e alguma coisa. O governo do Estado jogou esses veículos, ou o valor venal desses veículos, para cima dos 100 mil reais, numa atitude, evidentemente, arrecadatória. O senhor pretende adotar algum tipo de medida, nesse sentido, para reverter essa situação? Alexandre Colinha, deputado. Olha, nós já fizemos isso. Um grupo de deputados aqui da Assembleia já se reuniu, ouviu as categorias que estão envolvidas com esse prejuízo, principalmente o segmento de carros usados. Teve um aumento de 207%. Foi um absurdo o que foi feito. Outra, eu ia falar um palavrão, outra besteira que foi feita pelo governo do Estado, prejudicou o comércio de venda e revenda de carros, encareceu o final da linha. O carro do Brasil já é um dos mais caros do mundo. Não sei se vocês sabem. Agora ficou mais caro ainda. Quer dizer, você falou bem, é a fome arrecadatória do Estado, premeditada, para fazer caixa para ano de eleição. No fundo é isso. Vamos aqui logo abrir o jogo. Fizeram uma série de medidas para mostrar que são bombocinhos. Não são, não. Fizeram é caixa para gastar em ano de eleição. Falando em ano de eleição, Castelo Branco, claro, com a sua presença aqui sempre muito contundente, você é muito transparente, a gente tem percebido isso. Castelo, o que esperar dessa eleição? Uma composição, realmente, vocês que olham o pleito aqui no Estado de São Paulo, a chegada do Tarciso, esse movimento do PT em retirando o Alckmin da parada, puxando ele para o Federal. Quer dizer, tem um tabuleiro aí sendo trabalhado, né? E tem do outro lado o Rodrigo Garcia, o Haddad, o Márcio França correndo por fora, Tarciso sem Alckmin. Como é que você vê essa junção toda e naturalmente o seu posicionamento nesse momento? Porque em relação ao PSDB, eu acho que não precisa fuçar muito não para descobrir tudo que é o legado que o PSDB tem deixado para a gente nesses últimos mais de 20, 23, 25 anos, né? Olha, vai ser uma das eleições mais desafiadoras da história do Brasil. Tanto as eleições nacionais, quanto em particular as eleições do Estado de São Paulo. Todos sabem que o Estado de São Paulo é o Estado mais sensível da federação. Nós temos aqui 46 milhões de habitantes, que representam 25%, um quarto da população brasileira, o maior produto interno bruto da nação, cuja soma dos sete Estados que vêm depois do nosso não chegam a alcançar o nosso. Portanto, tudo que acontece no Estado de São Paulo reflete para o resto do Brasil. Assim sendo, esta eleição no Estado de São Paulo vai ser um crux na história, um eixo de tomada de decisões, um divisor de águas. Nós estamos diante do seguinte cenário. Primeiro, 36 anos de governo do PSDB. Chega, não dá mais. A população não aguenta mais. Final de linha. Já fizeram um monte de besteira. Está aí um Estado gigante como o nosso, cheio de deficiências, cheio de problemas, porque houve, sem dúvida nenhuma, desvio de recursos e aí estão as CPIs e várias ações do Ministério Público que indicam ou indiciam isso. Em segundo lugar, a população tem mudança realmente. Tem mudança de gestão, de visão. E se o São Paulo foi e é e vai continuar sendo a locomotiva do Brasil, essa locomotiva precisa de revisão e de um novo piloto. É uma esperança, sem dúvida nenhuma, que o nosso querido ministro Tarcísio seja uma possibilidade de um grande governo, porque tem feito uma excelente gestão à frente do Ministério da Infraestrutura, rompendo barreiras importantes e avançando o Brasil em obras como nunca se fez nos últimos 20 anos. O cenário é complexo. Quem está na máquina pública hoje está liberando muito recurso para as prefeituras, não fazem mais que obrigação, mas estão usando isso como moeda de troca. E o que eu tenho ouvido no interior dos bons prefeitos é o seguinte, olha, capitão, nós temos que aceitar o recurso porque a cidade precisa e no final o recurso é público que tem que votar para nós mesmo. Agora, votar neles, nós não vamos. Nós queremos mudança, queremos uma nova gestão no Estado de São Paulo que merece cabeças brilhantes. Nós estamos apostando nisso. O meu posicionamento vai ser de apoiar o governador, se Deus quiser sair candidato aí, pré-candidato, que é o governador, o futuro governador, que é o ministro Tarcísio, estarei do lado dele, realmente fazendo força para que o Estado de São Paulo tenha outra liderança. Deputado, aqui é o Ricardo, bom dia, obrigado pela sua participação. Tem pergunta de ouvinte aqui, até a gente voltando ao assunto sobre essa lei que pode devolver a isenção de IPVA, se isso vai ser votado com urgência. Como é que o senhor avalia aí o tempo de votação desse projeto? Olha, vai ser votado em regime de urgência, está na pauta, a Assembleia tem postergado isso, tem feito manobras regimentais para jogar isso para frente, faz parte aqui do jogo porque eu sou oposição e quem está na base aliada tenta nos prejudicar, mas nós estamos aí atentos. Isso deve acontecer agora após o carnaval, estamos com a expectativa de que isso seja votado ainda no mês de março. lembrando que o governo fez uma manobra marqueteira que eu chamo de o bode na sala. O que eles fizeram? Eles deram um passo para trás dizendo que vão rever essa posição do IPVA para deficientes, mas na verdade estão querendo que você continue pagando a sua parcela, que é alta, até eles decidirem. Ou seja, querem fazer caixa e sabe-lhe adeus quando vão devolver. A história do bode na sala é uma conversa de roça que é aquela mãe que queria valorizar o seu serviço, então ela coloca um bode na sala que causa o maior transtorno naquela família. Depois ela tira o bode e fala assim, tá vendo como eu ajudei vocês, vocês eram felizes se não sabiam. O governo do estado de São Paulo faz isso toda hora. Ele tira um direito, ele tira um benefício, ele pesa a vida da população, depois ele volta atrás e usa isso como bandeira de mandato. Uma mentira. Castelo, para a gente finalizar a entrevista, eu já te agradecendo, tem algumas demandas aqui da nossa região, você conheceu de perto aqui as questões envolvendo o desmonte aqui do Centrinho, a questão do hospital de clínicas, que mensagem você traz aqui para a nossa região? Olha, nós estamos dando uma atenção especial a Bauru, estamos com um assessor especialmente dedicado aí, visitamos o lar e escola Rafael Maurício, visitamos, como você comentou, o Novo Termas de Piratininga, a Santa Casa de Pederneiras, visitamos os vereadores Júnior da Locadora e o doutor Eduardo Borgo, muito competentes, têm realizado uma vereança exemplar, nos encontramos com o ex-deputado histórico, Pedro Tobias, aliás, por coincidência do destino, hoje eu ocupo o gabinete que pertenceu a ele durante 20 anos, estivemos com Pedro Lira lá do Café 21, o paraquedista raiz antigo, estivemos acompanhando o lançamento da rádio comunitária, enfim, a gente está bastante atuante e estamos enviando recursos públicos, estamos enviando emendas parlamentares para Bauru este ano para serem pagas o ano que vem como prioridade. Perfeito, esse é o deputado estadual Castelo Branco, muito obrigado pela participação, um prazer em rever, uma ótima sexta-feira e um bom fim de semana, meu caro deputado. Obrigado, Rádio 96FM, Cidade 360, eu só termino com uma frase que eu sempre gosto muito, que é do professor Henrique José de Souza, a esperança da colheita reside na semente, parabéns à Cidade 360 e mais uma vez planta boas sementes que vão dar bons frutos. Um excelente final de semana a todos.